A gente pode levantar a vida, é isso, é isso. Ou você se arruma ligeiro, ou a vida vai passando por você e você perde todos os momentos. Ação! Galícia, que honra, Tatiguel! Obrigada por estar aqui e cantar essa música comigo. O prazer é todo meu, vamos pra cima! É pra falar de amor E quando estou longe me liga querendo saber aonde estou Fala que me ama, que me quer Que eu sou o seu amor Será que é verdade o que fala? Será que em você eu posso acreditar? Se estou perto, me esnobar, não quer me amar Já tomei uma decisão, não quero mais sofrer Dói demais meu coração, não quero te perder Esse amor é tudo que eu tenho em mim Só resisto pra te amar Mas tudo tem um fim Se fui eu a culpa dessa vez Pra você me perdoar Mas vou usar Amor é tudo Amor é tudo Já me entendi de tudo, mas você não me quer mais Sua indecisão é um Me segue, siga em mais Se for eu a culpa, eu só peço pra você me perdoar Mas vou usar Amor é tudo Amor é tudo Amor é tudo Talvez já tenha outra pessoa Alguém em meu lugar Talvez Eu pedi pra me contar De vez Vou chorar, vou sofrer, mas o tempo eu sei vai curar Essa dor O que eu sinto por você é amor Já tomei uma decisão, não quero mais sofrer Dói demais Dói demais meu coração Não quero te perder Esse amor é tudo que eu tenho em mim Só resisto pra te amar Mas tudo tem um fim Se fui eu a culpa, eu só peço pra você me perdoar Mas vou usar Amor é tudo Já tentei de tudo Mas você não me quer mais Sua indecisão é um mistério, siga em paz Se fui eu a culpa, eu só peço pra você me perdoar Mas vou usar Amor é tudo Isso é Tati Guelho e Galícia Amor é tudo A gente mostra pra que venha Amor é tudo Pra cima, Galícia!